A Copa Brasil Sub-15 está movimentando as cidades da região. Os jogos são um programa garantido para os moradores que podem estar testemunhando o nascimento de futuros astros do futebol. Pelas ruas da pequena Bela Vista do Paraíso, o assunto é um só. Os jogos da Copa Sub-15 de futebol, que estão sendo sediados por aqui desde o último sábado. Com aproximadamente 15 mil habitantes, a competição vem mexendo com a cidade, que respira futebol desde o último fim de semana. Segundo o dono deste bar, que fica em frente ao hotel onde os jogadores estão hospedados, o local já se transformou em ponto de encontro de torcedores. É bom para a cidade, para movimentar a cidade, né? Bastante gente no campo, ontem mesmo estive no campo, estava lotado, eu acho uma boa. No estádio municipal, palco das partidas, aqui bancada lotada em plena segunda-feira, onde teve até torcedor que deu aquela escapadinha no trabalho para conferir o confronto entre Santos e Internacional. Jogo válido pela primeira fase da competição. Eu trabalho em Maringá, eu fui até a metade do serviço aí, o padrão mandou voltar que eu estou de folga. Este torcedor levou os dois filhos para o estádio. Bela Vista sempre teve futebol, tem uma escolinha boa aqui e é um incentivo maior para eles. A competição reúne 20 times de seis estados. Na partida desta segunda em Bela Vista, o Inter venceu o Santos por 2 a 0 e volta a entrar em campo nesta terça. Desta vez, deve contar com o volante Diego, que se recupera de um resfriado. O jovem de apenas 14 anos tem o futebol no sangue. O jogador é sobrinho de Ronaldinho Gaúcho, de quem recebe total apoio. Eu vi meu pai, depois vi meu tio jogando e eu vi o que eu queria para mim e estou tentando buscar meu espaço. Confira agora as próximas partidas da competição. Hoje a Copa Brasil de Futebol Sub-15 ainda tem partidas entre Cruzeiro de Minas Gerais e Palmeiras de São Paulo, às duas da tarde, no Estádio do Café. Desportivo de São Paulo e Fluminense do Rio de Janeiro jogam às 3h30 também no Café.